Estamos no povoado Montevidéu 2, nome completo da senhora, por favor. Meu nome é Conceição de Maria Oliveira Silva. Dona Conceição, primeira reclamação da água aqui, que tá demais, né? Demais. Desde sábado, sem água? Tá insustentável isso aqui, essa situação. Por quê? Porque tá com sete dias. Ó, falar a verdade, essa água nunca atendeu a necessidade das pessoas. Quando dá nessa época de verão, não sobe em chuveiro de jeito nenhum, viu? E agora, tá com sete dias que não tem água de jeito nenhum. E vieram aqui, o pessoal do SAAI? Veio aqui? Ouvi falar que eles vieram. Eu não vi. Não resolveu? Até agora não. A gente liga pra lá, eles batem o telefone na cara da gente. Lá no SAAI. E não atende, não resolve. E não atende, não resolve, viu? Essa é a imagem do poço que não está funcionando. Prejuízo aqui a 100 famílias do Montevidéu. Tchau. Tchau.